O Tratado de Comércio de Armas é um marco importantíssimo nos esforços de se controlar violações de direitos humanos no contexto de guerras ou outros tipos de conflitos armados. Ele é o resultado não só de uma negociação diplomática que envolveu dezenas de países, mas também de uma campanha que mobilizou a sociedade civil internacional durante mais de 10 anos, que foi absolutamente fundamental para convencer os governos de que esse tema era importante, que ele deveria ser objeto de um acordo diplomático. Embora as pessoas pensem nas armas atômicas, biológicas e químicas como armas de destruição em massa, na realidade, a maior parte das violações de direitos humanos decorrentes de conflitos armados acontecem com armas convencionais, com fuzis, com pistolas, com carros blindados. A nossa estimativa na instituição internacional é de que em torno de 70% de todas essas violações são decorrentes do uso de armas convencionais. E, no entanto, não havia acordos que a regulassem, com algumas poucas exceções, convenção contra as minas terrestres, convenção contra as bombas cluster, de fragmentação, mas esse tipo de arma mais comum, aquele que realmente está disseminado nos conflitos armados que ocorrem em países pobres, não era, até essa data, alvo específico de um acordo internacional. Isso agora muda. O ponto mais importante do Tratado de Comércio de Armas, para nós, é a chamada cláusula de ouro, que proíbe a venda ou a transferência de armamento para países que estejam engajados em graves violações de direitos humanos no contexto de conflitos armados. Violações das convenções de Genebra, do direito internacional humanitário, as chamadas leis da guerra.